Vamos fazer uma troca rápida aqui, porque eu tenho certeza que tem um assunto também que gera muita curiosidade, que é a previsão do tempo, até porque a gente quer saber se está mantida aquela previsão de calor, Bruna. Se está, Dani. Agora já está em 23, 22 graus aqui na região metropolitana, aqui em Porto Alegre, e nós vamos ter mais calor ao longo da tarde de hoje. Vamos começar vendo o nosso mapa, então, de máximas previstas para hoje aqui na região metropolitana, justamente. Olha aí, tem sol brilhando em todos os municípios e temperaturas que vão aumentar bastante durante a tarde de hoje. Nós temos máxima de 29 graus em Aldorado do Sul, 29 em Novo Hamburgo, Gravataí, 28 em Canoas e 27 em Porto Alegre. No comecinho do dia de hoje, nós tivemos aí um pouquinho de nevoeiro, mas agora ele foi embora, por isso as temperaturas também estão subindo tanto. No próximo mapa, nós conferimos que não é só na região metropolitana que vai fazer calor durante a tarde de hoje. Nós temos aí 30 graus previstos para São Borja, 28 em Santa Maria. No noroeste do estado, nós podemos ter umidade relativa do ar baixa, Dani, aí abaixo dos 30%, que pode ser um pouquinho prejudicial à nossa saúde. Tá certo. Bom, a gente viu que a gente vai ter praticamente uma tarde de verão, né, Bruna, com temperaturas altas, mas hoje tem jogo aqui, né? Jogão de novo. Não podemos esquecer. Esse dado é extremamente importante, a Bruna não nos contemplou qual será a temperatura do jogo do Beratil. Responde, Pedro Ernesto, então, Bruna. Temos aqui, Pedro, a resposta para quem vai ao Beira Rio, é claro que a gente preparou. Tá aqui a nossa tela, é o seguinte.